A respeito da sociedade em conta de participação, é correto afirmar que falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 994. Parágrafo 3º. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.